Desafio você me ensinar mais do que os gurus do marketing em menos de 30 segundos. Desafio. Aceito. Você sabia que o que vende é a oferta e não o produto? Passar horas criando e modelando produtos digitais antes de terem testado a oferta é o maior erro de todos. É isso que te faz perder dias e horas e no final nem saber se vai dar certo. Por isso existe uma estratégia chamada MVP, onde consiste em você testar produtos já validados e só se preocupar em modelar a oferta. Pare de achar que PLR é golpe. Em todo o processo de venda existem charlatões, assim como o Drop, mercado de afiliados com suas pirâmides, entre outros. Um infoproduto PLR com o real objetivo de agregar valor na vida dos clientes, esse sim, pode te fazer chegar à liberdade que você deseja de maneira consistente. A X Dígitos. Disponibiliza toda a estrutura necessária para você vender todos os dias e viver de internet, páginas de vendas, criativos, VSLs, produtos em e-book e videoaulas para você vender como se fosse seu recebendo 100% do lucro, muito mais. Participe da área de membros da X Dígitos e receba atualizações de estruturas do mercado digital todos os meses e aumente ainda mais suas conversões. Participe da X Dígitos